A ressurreição começa na terceira lata. O estalo molhado de suor gelado. Sem dúvida um trago de algum destilado pra acompanhar. Depois, o play. Em Estácio Role e Estácio. A melhor canção de ressaca. Por fim, acender o cigarro. Um engulho, um engasgo. E a vida se refaz do barro. A chama chama a alma. Líquida, clara e perplexa. E dá um drible na morte com um elástico. Líquida, clara e perplexa. Líquida, clara e perplexa. Lava esse tempo e me interrumpi também em dia E me interrumpi também em dia